Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Já destruímos a prova de Matemática do Enem de 2014, estamos fazendo as questões de Física, e essa é a questão do número 53, bastante interpretativa em matéria de texto, né? Vamos ver o que é Física, o que é a interpretação da realidade aqui, e na verdade, Física é uma interpretação da realidade, né? Para entender os movimentos de corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, opa, deixa eu pegar a caneta azul aqui para ficar mais visível para vocês, espera aí, sem atritos, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Então, aqui se tem um ângulo, aqui se tem outro, um ângulo para descida, um ângulo para subida, beleza? Conforme mostra a figura. Descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada, né? Quando eu ouvi essa palavra, essa palavra é engraçada, tadinha da esfera, né? Foi abandonada. Para descer um plano inclinado em determinado nível. Ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo nível igual àquele a qual foi abandonada. Bem, abandonada, obviamente, quer dizer que a velocidade inicial dela é igual a zero, né? Então, basicamente, o que ele está falando é conservação de energia, né? A energia mecânica da esfera vai ser energia potencial gravitacional, mais a energia cinética. Como ela é abandonada aqui, a energia cinética é zero, você só tem energia potencial. Se ela chega na mesma altura, é porque ela vai ter a conservação de energia, e ele falou aqui que estava sem atrito, então é de se esperar a conservação de energia, beleza? Então, ele diz o seguinte, se o ângulo de inclinação de subida foi reduzido igual a zero, a energia potencial gravitacional vai se converter totalmente em energia cinética. Então, ela vai ter uma velocidade constante. Então, ó, o que vai acontecer com a velocidade? Se manterá constante. Então, diminuirá, diminuirá, aumentará, então C, D e E são absurdas. Agora, vamos ver aqui a interpretação. Desculpa aí, estou com o telefone aqui do lado, né? A interpretação de A e B, ver o que cabe e o que não cabe. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Ou seja, a energia cinética é constante, então massa, velocidade ao quadrado dividido por 2 é constante, porque não vai ter nenhuma aceleração. Se não tem aceleração, o que é que é impulso? Impulso é a força multiplicado pelo tempo. Como força é massa vezes aceleração, aceleração é igual a zero, a letra A já pode ser marcada aí logo de cara. Mas vamos interpretar a letra B. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continua a empurrá-la. Cara, isso aqui está errado, porque a gente tem que entender que o impulso só acontece enquanto houver um esforço. Então a força gravitacional, no sentido do movimento dele, aumentando a velocidade, só acontece na descida. Uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, esse cara está lá jogando sinuca, aí deu a tacada, e depois que a tacada aconteceu, tem gente que fica inclinando o corpo, como se fosse influenciar o movimento da bola. Não adianta, depois do momento do contato, que é quando está acontecendo o impulso, não adianta o que você fizer, não vai mudar nada, tá legal? Então ficamos com uma letra A de anarquia, que fala tudo bonitinho e não se fala mais nisso.